Oi, gente, bom dia. Então, hoje, dia 21 de setembro, uma terça-feira, nós vamos iniciar a nossa aula de português com o nosso módulo 3. Seguindo lá na página 80, nós vamos agora para as mais atividades. Mais atividades é quando nós terminamos o módulo, tá? Que a gente tem algumas atividades de revisão. Então, vamos lá. Questão 1, observe as imagens a seguir, depois escreva o nome de cada elemento retratado nelas, separando em sílabas. Vamos lá. Bebê, árvore, sofá e sabonete. Agora, você vai pintar a sílaba tônica de cada um dos nomes. Vamos lá. Bebê, mais forte, o último bem. Então, você pinta essa aqui. Árvore, mais forte o ar. Pinta o ar, a primeira sílaba. Sofá, o fá é a sílaba tônica mais forte, pinta o fá. E sabonete, o ne, é a sílaba mais forte, você vai pintar. Complete o quadro abaixo de acordo com o que se pede. Nós temos aqui algumas imagens. Você vai colocar o nome. O primeiro é hipopótamo, separado em sílabas. Depois, você vai destacar a sílaba tônica. No caso do hipopótamo, é o pó com acento. E a classificação da palavra que, olha só, se não é a última, penúltima e a antepenúltima, então a palavra é proparoxítona. Essa aqui, a palavra fósforo, separando em sílabas. Aqui, a sílaba tônica mais forte, o fós. E também é uma palavra proparoxítona. Abacaxi. Qual é a mais forte? A última, xi. Então, ela é uma palavra oxítona. Seguindo aqui, lá na página 81, nós temos um poema, tá? Os dentes do jacaré. De manhã até a noite, jacaré escova os dentes. Escova com muito zelo os do meio e os da frente. E os dentes de trás, jacaré? De manhã, escova os da frente. De tarde, os dentes do meio. Quando vai escovar os de trás, quase morre de receio. E os dentes de trás, jacaré? Desejava visitar seu compadre crocodilo, mas morria de preguiça. Que bocejos! Que cochilos! Jacaré! E os dentes de trás? Foi a pergunta que ouviu no sonho que então sonhou. Caiu da cama assustado e escovou, escovou, escovou. Gente, na questão lá, o que o jacaré ouviu no sonho que o fez cair da cama assustado? E os dentes de trás, jacaré? Pinte de azul os pares de antônimos que aparecem na primeira e na terceira estrofe do poema. Primeira. Manhã e noite. Palavras com significados contrários. Manhã e noite. Na primeira estrofe. Na terceira. Vamos ver aqui o que temos. Na segunda. Azul. Frente. E trás. São duas palavras. Antônimas. Uma ao contrário da outra. Então, você vai pintar de azul. Ok? Na terceira estrofe. Por quê? Essa é a primeira, segunda e terceira. Certo? Gente, continuando aqui na página 82, vamos com a quarta questão. Ligue cada imagem aos adjetivos correspondentes a ela. Temos a arara, silvestre, colorida e bonita. Temos aqui aquele brinquedo, né? Que é tipo uma pulseira, divertida e colorida. Temos aqui uma pessoa, um jovem, loiro e feliz. Sim. Complete as frases com adjetivos. Lembre-se de que os adjetivos devem concordar em gênero e em número com substantivo. Tá bom? Então, meu vizinho do quinto andar é muito. Você pode colocar o que você quiser. Alegre, simpático, sorridente, antipático, triste, não sei. Eu tenho uma bicicleta branca, azul, grande, pequena. Dois adjetivos. Meus cabelos são longos, curtos, loiros, castanhos, vermelhos. Aquele chapéu era muito estranho e pequeno, grande e bonito. Aí é você quem sabe, tá? 83, lá na página 83, vamos agora com a questão 6. Complete cada frase com um adjetivo que concorda em gênero com substantivo e destaque. Minha vizinha tem uma gata, branco ou branca? Branca. O muro da escola onde estudo é colorido ou colorida? O muro é colorido. A capa do meu caderno de matemática é vermelho ou vermelha? A capa, então é vermelha. Seguindo. Papai pintou o quarto todo com tinta amarela ou amarelo. Amarela porque está combinando aí com a tinta, certo? Quarto com a tinta amarela. Complete cada frase com o adjetivo que concorda em número com substantivos em destaque. Comprei cinco pães, quentinho ou quentinhos. Quentinhos porque pães está no plural. Meus pais voltaram da viagem muito felizes. Está no plural. Todas as mulheres da minha família são altas. O jardim está cheio de lindas borboletas ou lindas borboletas? Lindas borboletas. Gente, seguindo na página oitenta e quatro, vamos com a questão oito. Contorne as imagens cujo nome possui vogal com som nasal. Olha só, aqui, tambor tem o som nasal, circula. Pandeiro tem o som nasal, circula. Aqui, calculadora ou celular não tem som nasal. Aqui, amendoim tem o som nasal, circula. Cadeira não tem som nasal. Então, você vai circular o tambor, pandeiro e amendoim. Agora, você vai escrever o nome das imagens que você contornou. Tambor, pandeiro e pião e pão. Aqui é um pão, eu achando que era um amendoim. Mas, tanto faz. O pão ou o amendoim vai ter o som nasal. Nona questão, pinte as imagens de acordo com a legenda a seguir. Som nasal, você pinta de vermelho. Então, vamos lá. Quem tem o som nasal aqui? Deixa eu ver aqui o passarinho. O som nasal, ou o cinto, ou a maçã. Quem tem o som nasal com tio? Todos têm o som nasal. O pombo, o cinto e a maçã. Agora, o som nasal com tio é a maçã, pinta de vermelho. O som nasal com M é o pombo, pinta de azul. E o som nasal com N é o cinto, pinta de verde. Agora, seguindo na página 85, vamos com a questão 10. Complete os diagramas a seguir com o nome de cada imagem. Temos aqui um gambá e aqui um bambolê. Aqui do outro lado nós temos um vampiro e aqui nós temos uma lâmpada. Agora, você vai escrever as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque pelo pronome correspondente. Para desenvolver essa atividade, você tem que destacar o quadro de pronomes lá da página 3 do material complementar. Por exemplo, a menina buscou o seu gato no veterinário. Pronome pessoal reto da terceira pessoa do singular. Ela, no lugar de a menina, você vai colocar ela. Ela buscou o seu gato no veterinário. B, quem é Carlos do Drummond de Andrade? No lugar de Carlos Drummond de Andrade, você vai usar um pronome pessoal reto da terceira pessoa do singular. Quem é ele? Minha irmã vai ao cinema comigo e com meus amigos. Minha irmã vai ao cinema conosco. É um pronome pessoal oblíquo da primeira pessoa do plural. Para fazer essa atividade aqui, você pode ir lá na página 3 e destacar as fichas que ele falou aqui. Página 3, olha só. Página 3. Nós temos aqui, olha, essas fichas aqui com o quadro de pronomes, que vai ajudar você a fazer essa atividade aqui, 11 da página 85, ok? Então, gente, continuando aqui na página 86, vamos com a questão número 12. Encontre e contorne os pronomes no diagrama de acordo com as legendas abaixo. A legenda aqui, o círculo amarelo, pronome pessoal reto, você vai circular de amarelo. O que for pronome pessoal oblíquo, você vai circular de azul. O que for pronome de tratamento, você vai circular de roxo. Então, vamos lá. O que temos aqui, olha, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, são pronomes pessoais do caso reto. Então, é para ser circulado de amarelo. Olha só. Eu, nós, amarelo. Vós, ok. Eu, vós e nós, é de amarelo. Pronomes pessoais do caso reto. Então, vamos aos pronomes pessoais oblíquos. Min é oblíquo, deixe-me ver contigo, é oblíquo, certo? E agora, vamos aos pronomes de tratamento. Senhor, senhora e você. Você vai circular de roxo. São pronomes de tratamento. Agora, temos aqui uma tirinha, certo? Vamos ler a tirinha. E aí? Nada. E agora? Nada, nada ainda. Não adianta. A gente nunca vai entender esse canal japonês. Eles estavam assistindo aí um canal japonês de cabeça para baixo. Por que os meninos estão de cabeça para baixo? Porque eles estão tentando entender o canal japonês. Reescreva a fala do último quadrinho, trocando a expressão a gente pelo pronome nós. Faça as adequações necessárias. Então, nós temos aqui, olha, a gente nunca vai entender esse canal japonês. Não adianta. Nós nunca vamos entender esse canal japonês. Então, vocês viram aqui, olha, a modificação. Nós nunca vamos. E aqui, no caso, era a gente nunca vai. Aqui está no singular. A gente vai, o verbo acompanha, do mesmo jeito. Aqui, olha, a pessoa aqui está no plural, tá bom? Olha, terceira pessoa, primeira pessoa do plural e vai acompanhar aqui o verbo no plural. Nós vamos, ok? Então, gente, terminamos aqui a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.